Olá, boa noite. Estamos de volta com mais uma edição do Repórter NBR e as notícias do governo federal. O orçamento de 2017 vai ter que se adequar ao limite dos gastos públicos determinado pela emenda constitucional do novo regime fiscal. Os ajustes foram anunciados nesta terça-feira. O novo regime fiscal adotado pelo governo federal prevê uma série de medidas para o equilíbrio das contas públicas. Uma delas é a emenda constitucional que limita o valor do orçamento ao que foi gasto pelo governo no ano anterior, corrigido pela inflação. O orçamento para 2017 foi calculado com base nas despesas efetivas de 2016, acrescido da inflação, que fechou em 7,2%. Por isso, o limite para os gastos seria de R$ 1,301 bilhões e R$ 820 milhões. E como os valores previstos na Lei Orçamentária Anual de 2017 ultrapassaram o limite determinado por esse novo regime fiscal, o governo vai fazer uma série de ajustes no orçamento que devem passar de R$ 4 bilhões. O ajuste se dará em três áreas, na Previdência Social, em emendas parlamentares e com gastos de pessoal. O ministro do Planejamento disse que com as restrições com o pessoal, os concursos em 2017 estão suspensos. Os concursos estão vedados. Nós temos ainda um estoque de concursos que foram autorizados até 2015 e que estavam em execução e alguns desses terão posse ao longo deste ano. Recentemente, inclusive, nós autorizamos, todos deram notícia, a posse dos agentes penitenciários. Mas isso são saldos de concursos anteriores. A LDO, já para 2016 e também para 2017, trouxe a vedação de novos concursos, com algumas exceções para questões de decisão judicial, substituição de terceirizados, algumas exceções. Mas a regra geral é que os concursos, neste ano de 2017, estão suspensos. Pela primeira vez desde que foi lançado, o Bolsa Família conseguiu zerar, neste mês de janeiro, a fila dos que esperam se tornar beneficiários do programa. O que nós fizemos foi ver as famílias que estavam recebendo e que não precisavam estar no programa, que não estão no limite da extrema pobreza, famílias que têm renda, às vezes até superior à renda considerada para entrar no cadastro único. O Bolsa Família sempre teve fila. Ele sempre teve fila, desde que foi criado. Nós acabamos com a fila este mês. O que nós conseguimos fazer por um controle maior, cruzando um maior número de dados, tirar uma parcela das pessoas que não precisavam e estavam no programa para colocar os que precisavam e não estavam no programa. E o presidente Michel Temer participou na manhã de hoje de um encontro com investidores brasileiros e estrangeiros de 100 empresas listadas nas maiores Bolsas de Valores da América Latina. No evento, o presidente destacou que a reforma trabalhista pode ampliar os investimentos no país. Oportunidades de investimentos na América Latina com destaque para o Brasil. E por aqui, com o atual cenário internacional, oportunidades não faltam. Foi o que destacou o presidente Michel Temer aos empresários. Nós temos buscado abrir novos mercados e atrair novos investimentos. Aliás, até agradeço ao doutor Zé Olimpio, porque este é o momento com tantos investidores interessados do Brasil. O que é que se acham? É uma maneira de abrir, mais uma vez, no Brasil, as portas do Brasil. E para atrair essas empresas, o governo vem trabalhando em medidas para dar mais segurança jurídica. Segundo Michel Temer, a agenda da produtividade inclui a reforma trabalhista, que pode ampliar os investimentos, dar garantias aos investidores e gerar empregos. Os direitos fundamentais não serão alterados. O que pode haver é o acordo entre os sindicatos, que vai prevalecer sobre o legislado, e atualiza também normas relativas ao trabalho temporário e ao trabalho em tempo parcial. Tudo isso eu conto, porque nisto ganha o povo brasileiro, ganha os trabalhadores e ganha os investidores, que os investidores saberão que terão um pouco mais de segurança nas matérias que acordarem com os trabalhadores. Para o presidente do Banco Central, Elon Goldfine, continuar no caminho de reformas e ajustes é fundamental para a recuperação da economia. Segundo ele, a perseverança na busca da meta da inflação e medidas acertadas do governo permitem a aceleração na queda da taxa de juros básica da economia, a Selic. Uma vez que as projeções estão no lugar, uma vez que a inflação está caindo, a política monetária pode intensificar o processo de flexibilização. Então, nesse sentido, a perseverança na busca da meta de inflação e no caminho certo das políticas econômicas abriu espaço para o atrial ritmo da flexibilização da política monetária. Nós voltamos às 8 da noite na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe as novidades também em nossas redes sociais. Uma boa noite para você. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Acompanhe as novidades também em nossas redes sociais. 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 Obrigado.